E aí, família Scorpion Games PC, tudo beleza? Aqui é o Scorpion, trazendo pra vocês Tomb Raider 2013, esse é o episódio 24. É, estamos chegando lá, hein, galera? Nós encontramos os amigos de Lara, né? Aqui na praia. Só que eles estão tendo dificuldades em arrumar um navio pra eles irem embora. E é claro que Lara vai tentar ajudá-los, né? De alguma forma. Então, vamos lá. E já agradecendo a todos que estão dando um like, estão assistindo nossos vídeos aí, principalmente o vídeo de apresentação do canal, em menos de uma semana deu uma visualização boa. Agradeço a todos vocês por essas visualizações, ok, galera? Família é isso, né? Família é um ajudando o outro mesmo. Eu ajudo daqui, vocês ajudam daí. E juntos, vamos prosseguindo nesse corre aí do YouTube, não é mesmo? Bom, então eu vou ter que chegar até o Galeão, que deve ser naquele ponto lá, é claro, né? Então vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aê. Opa, aê. Quase deu ruim, hein. E agora? Na escadinha, será? Vamos na escadinha, então. Beleza. Oh, caramba. Simoz, às vezes, dá uma travada, cara. Ele é... Barreless. Às vezes, dá uma travada. Quando a gente não tá mexendo nele, ele dá uma parada. Beleza. Bom, deve ser ali, né? É ali. Beleza. Agora vamos lá. Legal. Opa. Quase, mano. Vamos lá, vamos lá. Aqui pra cima, será? Não é aqui pra cima. Não é. Ah, é ali do lado. Seguinho, mano. Vamos lá, galera. Bora lá. Coleta a rodana. Vamos coletar ela lá. Tem uns manolos aí pra gente atirar deles, né? Vai ser na face, né? E toma. Vem, mano. Vem cá. Aí, toma. Beleza. Pulou. Foi. Recuperar a flecha aqui, né? E fragmentos também. Vamos lá. Bom, deve ser aqui agora. Beleza. Ah, tá. Agora... Pra cima. Isso. Beleza. Até aqui tá tranquilo, tranquilo. Parece que não tem muitos. É ali mesmo. Vamos lá. Beleza. Vou pegar a rodana, né? E levar pra eles... Puxarem o motor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Detone até o Jonã... Jonã... Com a rodana. Vamos lá. Mas tem uns manolos aqui, né? Toma. Toma. Ah, tinha mais um ali, mano. Eu não vi, mano. Toma também. Toma. Já vi isso aqui lá não, velho. Aí. Deu ruim pra eles, hein? Vamos lá. Beleza. Beleza. Agora vamos voltar. Atira, ororeza. Foi. Beleza. Aê. Essa missão foi tranquila, né, galera? É só pegar a rodana lá. Teve alguns manolos pra gente matar. É só voltar lá aí mesmo. Aê. Beleza. Obrigado. O que está acontecendo? Alex deveria ter voltado até agora. Opa! Tiros? Quem está pedindo socorro? Dr. Wittman? Ah, velho! Não, esses caras... Eu pensei que tinha morrido já, velho! Puta que pariu, mano! Esse cara vai atrapalhar o bagulho, mano! Certeza! O que é isso? Não sei. Você está morto? Não vou ver ninguém. Deve ter que assustar eles. Eu sinto que eu já errei por mil. E você não tem rompido um sujeito. Você poderia ter deixado eles direto para nós. Como você fez no palácio. O que? Isso não é como foi, Laura. Eles me atrapalharam enquanto você estava pegando o Sam. O que é isso? Eles disseram que foi a única maneira que eles deixaram você e eu... Ah, mano. Esse cara vai atrapalhar nós, hein, mano. Puta que bosta. Nós não temos tempo para isso. Olha, eu não sei o que é o problema entre vocês dois. E para te contar a verdade, eu não me importo. Essa moreninha também é chatinha, mano. Puta que pariu, velho! Essa é a questão da dentista de vocês. Não se engane, não se engane. Se nós lutarmos entre nós mesmos... Esse gordão aí é paz amor, né? Vou deixar disso. Não é muito chegado em briga, não. Eu vou para o Alex. Onde foram as ferramentas? A roda de ferramentas. Olha, ele pode cuidar de si, Laura. Bom. Então vamos voltar. É, galera, hoje a missão foi curta. Foi só pegar a rodana lá. E encontrar com esse malo aí. Esse doutor Whitman, hein? Olha só. Ganhamos um arco de flecha aqui nessa missão, cara. Maravilha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like. Comentem para saber o que vocês acharam desse episódio. E compartilhem nas suas redes sociais. Que ajuda muito. Muito mesmo. Esse é o compartilhamento que vocês fazem. Vocês não tem noção. Ok? E você que é a primeira vez que está assistindo um vídeo. Do Scorpion Games PC. Seja muito bem-vindo. A família Scorpion Games. Ok? Então um forte abraço a todos. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri